Olá, meu nome é Débora, sou fotógrafa aqui da Quintana, e vou apresentar pra vocês esse apartamento que fica aqui na Vila Osasco. Essa daqui é a parte da sala. Uma sala de jantar. Aqui tem a varanda. É um apartamento com quatro dormitórios, dois centros deles sendo suíte. A vista é limpe. Aqui temos o lavabo. Aqui a coisinha. E pra cá, são os dormitórios. Aqui ficam os quartos. Aqui o segundo quarto. Aqui fica o nosso suíte. O banheiro da street. O banheiro Para cá tem mais um banheiro social Pessoal, para saber mais informações sobre esse imóvel É só acessar o site do Quintanara e colocar o código dele Que é esse número que está aqui no título do vídeo